É uma surra de cordão milical, cara. Eu gosto dessas paradas, cara. Eu vejo esse bonequinho aí, cara, do Fofão. Gravamos com ele lá na MTV. O Orival Pessini. Ah, é, cara. O Orival, pô. Eu lembro que não podia fazer nada, cara. O Adnet queria fazer umas piadas assim. Pô, vamos fazer o Fofão, né? Não podia, né? Vamos fazer o Fofão aí, pô. MTV, né, cara? Pô, a audiência que é adulta, com as gostosas. Não sei o que. Ele não podia. Não, meu, ele respondeu assim. Não, não, o meu personagem é infantil. Falei, Fofão, cara. Fofão comido, mano. Muito, é. Não, assim, sabe? Fazer umas piadas mais... Picantes ou não? Não, não só picantes, mas assim, sabe? De raciocínio não tão infantil, né? Porque é um personagem infantil. Olha só a estrelinha que chegou aqui no meu. Olha mais esse coraçãozinho. Não, eu falo, eu vou fazer piada. Sabe, de... Seguir a linha do stand-up, né? Sim. E aí, pô, cara, não rolava isso. Porque o cara fala, não, essa piada do meu personagem não conta. Não faria. Isso aqui é adulto. Isso aqui, não. Enfim, cara, grandes pérolas. Mas eu gosto disso, cara. Gosto dessa disformidade. Quando tem personagens disformes. Eu gosto dos bufões do teatro. É. Sabe, personagens disformados. Eu gosto dessa tosqueira. Eu gostava da tosqueira do Hermes e Arato. Eu gostava pra caramba, cara. Nossa, tem coisa que até hoje eu lembro e dou risada. E aí, foram lá... Aí é uma questão assim... Cara, você tem a política da emissora também, né? É que todo mundo já pega... Ah, ficou sem graça. Ficou não sei o que. Cara, você tem que entregar. Imagina, você tá numa televisão do Bispo, cara. Não é a mesma coisa que você tá na emissora de liberdade total. Não é a mesma coisa que você ia ir pra Band também. Que não é a mesma coisa que você ia ir pra Globo. Cada um tem a sua política, né? Você tem que trabalhar naquela forma ali, pô. Patrocinador diferente. Dá pra eu falar disso aqui. É isso aí. Ah, quando você tem patrocinador, né? Grande, né? Aí você... Mas é... É...